Eu vou descer do barco para te encontrar Na zona de conforto, não quero mais ficar Se os ventos do meu medo quiser me afundar Teus braços de amor vão me segurar Eu vou ir mais além de tudo que eu vivi Olhando nos Teus olhos, me esforço a prosseguir Posso escutar Tua voz, ditando o meu destino Andando sobre as águas, vou cantando um hino Jesus, Tu és meu farol, meu foco está em Ti A Tua luz ilumina, eu jamais vou me perder Meus pés estão sobre as águas Estou andando por ferro Pra estar ao Teu lado Onde tudo é possível Eu vou descer do barco para te encontrar Na zona de conforto, não quero mais ficar Se os ventos do meu medo quiser me afundar Teus braços de amor vão me segurar Eu vou ir mais além de tudo que eu vivi Olhando nos Teus olhos, me esforço a prosseguir Posso escutar Tua voz, ditando o meu destino Andando sobre as águas, vou cantando um hino Jesus, Tu és meu farol, meu foco está em Ti A Tua luz ilumina, eu jamais vou me perder Meus pés estão sobre as águas Estou andando por ferro Pra estar ao Teu lado Onde tudo é possível Onde tudo é possível Onde tudo é possível Vou caminhando de volta para casa Tenho certeza que o mundo não é meu lugar Estou vencer Estou vencendo a cada dia o meu medo O que era impossível Agora vou fazer Vou me jogar no chão Em adoração Vou me encher de Deus Me perder no chão A fonte de água viva Agora vai fluir Só faltam alguns segundos Para explodir Vou me jogar no chão Em adoração Vou me encher de Deus Me perder no chão A fonte de água viva Agora vai fluir Só faltam alguns segundos Para explodir Só faltam alguns segundos Só faltam alguns segundos Para explodir Só faltam alguns segundos Entenda Tchau 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 Tchau